Galera, é o seguinte, hoje o vídeo é curto, rápido, sucinto e objetivo. A gente vai falar sobre o programa do criador de conteúdo do Ember Sword. Já deixei aqui na tela algumas das recompensas que a gente pode ganhar com esse programa. E se faltava incentivo para você começar, para você tentar começar a criar conteúdo, tá aqui. Tokens. Vamos falar disso nesse vídeo. Não sei se foi publicado alguma coisa no Twitter, ou se isso só veio aqui via Discord. Mas eu vou acompanhar aqui pelo Discord, que é o meio que eu estou mais familiarizado. Então foi publicado no dia 5, dois dias atrás. Hoje é dia 7, então foi publicado na sexta-feira sobre esse programa de criação de conteúdo. E o que diz aqui? Blá, 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 blá. Twitch. Twitch não vai ser permitida, né? Being able to pick Twitch as creator content for monthly worth years will be added later. Então a Twitch não vai ser um dos meios pelo qual eles vão avaliar se você tem o necessário para ser criador de conteúdo. Já adianto que aquilo que vos fala não tem. Eu não tenho no mínimo mil views em nenhum dos meus vídeos, nem na somatória dos vídeos. Mas mesmo assim a gente continua, né? A gente vai continuar tentando. O que que está dizendo aqui sobre monthly rewards, né? Tipo, monthly rewards, recompensas mensais de Ember. The ones listed in the initial offering which might change of the future. Tá. Se você for aceito no programa de criação de conteúdo, de cara já toma 2.500 Ember. E aí você vai ter as recompensas mensais. Acesso a branding, né? E coisas do próprio programa, né? Que vão te ajudar a fazer o branding, marca, etc e tal. Reposte e shouts from social and community team. Se você for aceito no programa, eles vão repostar e shout o seu próprio conteúdo. Que ajuda ainda mais a aumentar a sua rede, né? Acesso aos closed tests. Sim, isso aqui vai. Se o que está prometido é que o early access começa em setembro, então essa aqui não é uma vantagem tão interessante. Seria interessante se a gente tivesse muitos outros closed. Mas daqui pra frente não é planejado. Eu acho que esse é o último. Então vai. O acesso é esse closed. Oportunidade de maiores colaborações com o time e em convite para eventos futuros. E mais coisas que eles não podem anunciar. A gente não sabe o que é. Mas vamos para o que interessa. Vamos para as recompensas. Antes só pra falar um jabá aqui do programa que é sobre o Rising Community Stars, né? Que eles vão ajudar a identificar essas estrelas na comunidade. E querem que essas estrelas na comunidade cresçam junto com o programa e cresça junto com a Tornada. Juntos, né? Pra poder que ajudar a impulsionar esse criador de conteúdo. As always, os programas reward tiers também. Vai ter várias tiers. There will be more down the road. Mais coisas mais pra frente. Mais colaborações, iniciativas. E eles vão estar constantemente. Keep the finger on the post. Venture on all together. Esse aqui é mais propaganda. Mas muda a role no Discord. Creator role. Current creator. Ah, isso aqui é de como estava antes. Então quem tinha a role de content creator foi extinto. Os canais que tinham também foram extintos, né? Relacionados à criação de conteúdo. E vão ser criados novos canais. Enfim, tem novas coisas aqui que vão ser modelados dentro do canal do Discord. Mas e as tiers de reward, de recompensa, né? Então você tem aqui tier 1. Monthly reward tier 1. Minimamente 2 UGC. Tem que ter no mínimo 2 conteúdos. E um total de 1000 views. E rewards pra ganhar isso aqui são 3000 embers pra isso aqui. Então você vai ter que ter no mínimo 2 conteúdos. E um total de 1000 views mensal nesses conteúdos que você tiver. Pode ser mais conteúdo. Mas no mínimo 2 e com no mínimo 1000 views. Pra baixo você tem tier 2 no mínimo 5000 views. Aqui a recompensa. No mínimo tier 3 no mínimo 3 conteúdos e 20 mil views. Aqui vão ser 50 mil embers. E 4 conteúdos com 50 mil views e 100 mil embers. Pra gente ter uma ideia aqui de quanto isso rende, remunera mensalmente. Então 3 mil embers que é o tier 1. Tá na casa dos 70 dólares. A segunda tier era 5 mil embers. 116 dólares. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se era isso. E 15 mil e 50 e 100. Então é 15 mil. 15 mil embers. Que vai dar 340. E o SDC por mês. A segunda, a terceira tier é 30 mil. Estamos falando de 600 USDC. É 50 mil. 50 e... Então a terceira tier. Tá na faixa dos mil. E aqui 100 mil embers. E vai estar em mil embers. Em mil novecentos e vinte e cinco por mês. Difícil saber. Mas me parece que é pouco. Porque se eu tenho uma comunidade com... Eu tenho capacidade de criar 4... 4... 4 conteúdos e 50 mil views. Eu acho que a remuneração já é maior. Maior só por produzir esses conteúdos aqui. Se atingir esses valores. Se atingir 50 mil views. Eu acho que a remuneração já é melhor do que o próprio... Do que o próprio token. Então eu não sei se é uma boa ainda. Mas pra quem... Eu acho que eles deviam pensar num... Num tiers mais baixos também. E num tiers melhores pra criadores de conteúdo já consolidados no mercado. Mas... De qualquer forma é alguma coisa. Então se você já... Se já tem gente que vai criar conteúdo... De graça. Não vai receber por isso. Então... Vale a pena. Pelo menos já é alguma coisa que se ganha pra criar... Esse conteúdo. E como aplicar pra... Pra esse... Pra esse programa de criação de conteúdo. Tem um link. Tem um link aqui no Discord. Você vai abrir. Tem várias perguntas. Preencher o e-mail. Preencher a carteira. O que mais? Tem que... Tem que mandar as suas redes sociais. Tem que especificar qual vai ser o canal que você vai concorrer. Se vai ser um canal do YouTube. Se vai ser Twitter. A Twitch. Não serve. E... Tem mais uma coisa. Eles tem uma lista... De... De países. Que vão estar proibidos. Não é proibidos. Mas tem restrição. Poder... Receber o... Como tem... Os países tem... Tem restrições pra receber token. Por... E a airdrop. Nem todos os países vão poder participar desse programa. Então... Boa parte dos maiores países do mundo vão ficar de fora disso aqui. Deixa eu ver se eu acho essa lista de quais as restrições. Quando você entra no formulário tem lá a lista... Os termos and conditions dessa... Desse programa. E tem aqui. We inform you that geographical restrictions may apply for our token sale or and our land sale. Eu acho que são as mesmas restrições da... Da token sales. Pra... Pra criação de conteúdo. Porque na verdade as pessoas vão receber o pagamento, né? Por essa criação de conteúdo através de Amber. Então... Com todos esses países. Angola, Armênia. Uruguay, Camboja. Canadá. Cuba. Acho que tá aqui. É. United Kingdom. Reino Unido. Estados Unidos. Venezuela. Filhas Virgens. Iêmen. Síria. Rú... Acho que a Rússia também tá aqui. Tá aqui. A Rússia tá... A Ucrânia também acho que tá. Porque estão em guerra. Quem mais? Enfim. Tem uma... Uma... Uma lista de países aqui que... Não sei se vai conseguir... Se vão conseguir concorrer... Nesse programa de criação de conteúdo. Vou deixar... Esse termos and conditions no vídeo. E... Vou deixar o link lá. Pra você consultar. Se você... Se você... Vai conseguir participar ou não. Mas é isso e... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.